Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto, todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubo, pus a cabeça a prêmio Ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo pondo os finais na dor Com o dor e o anador, somos a luz do Senhor E pode crer, tamo construindo, suponho, não Creio medo, a mão em meio à escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tamo Jesus, turma, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa A mãe assume, o pai some de costume No máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esse boy conhece Marcos Nós, conhece a fome, então Cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada De mão e mente vazia E se uma, fim de onde eu sou As vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta só sonhar Seguir É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Sabunda Falou do inferno, irmão Falou do são Então, falou da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sentença E sabência Treta E falso União A ambição É como um véu que segue os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol No deserto das trevas perdida Eu fui hoje aébrio louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebob Enquanto vou Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Me chegou e vi preconceito de mão pra irmão A vida não é problema É batalha Desafio Cada obstáculo É uma lição Eu anuncio É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo ruim Vim te abraçar Acreditar Que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias Vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá Brancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no box ou no pau Alguém sonhando com a medalha No seu lugar ao sol Porém fazer o que Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil Aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Embatiu Barrado Enfariado Armado E mais um povo Isso é reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro Da realidade Não é areia Conversa Chapéu Porque o sonho de vários Tá quebrado É abrir um boteco Ser empresário Não dá Estudar Repensar Tem que trampar Os irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui É bem mais prático Rápido Ságico Ou simplesmente esquema Tático Será instinto Ou consciência Viver entre o sonho Ou a merda da sobrevivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça verde e o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam No contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam Em baralho As fatas da inveja e da traição Copa, ouro E uma espada na mão O que é bom é pra si O que sobra é do outro E nem o sol que aquece Mas também apotrece esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influência Minoria boa Morrer à toa Que mais Matar à toa Que mais Empresa à toa Ganhando com uma vida boa A vida boa E o futuro pega E se firmou Falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De quinze milhões Ainda mais rica Metrópole em suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Fabões Se esquivando É de noite de medo e horrores Qual é a vida Treta A cena A gente reza Foge Continua a ser Os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por carinho Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta russa Quanto custa engatear Eu pago tudo pra você E me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo ruim Vim te abraçar Acreditar que sonhar Sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantenha a fé dentro do seu coração Primeiro total Desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 É o que desejo da zona leve Amor Muito amor Muito amor E sonhar 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 A gente vem pra comércio Começa o jogo da vida e nós vamos com o Jah Com a alma eu vou jogar, eu vim pra ganhar Brasileiro sai do gueto atrás dos sonhos Vai Com a família em pensamento Seu pai morreu de zen Da o melhor do mundo Missiou uniforme sujo Na varza com os adultos Fez crescer o fogo O sonho de moleque Concretiza agora Assina veste O manto decola No Brasil a pavora Explode A alegria da massa Mostrando sua magia Com a proposta do Barça Quer jogar na Europa Brilhar na Copa O povo é quem convoca Hoje tá aí Defendendo seu país Como o que seu pai Convocado pra fita O jogo é hoje vai Jogar na Copa 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 Vou correr pelo time Lançamento decide Só olhar, calcular, não se inibe Vontade de quem tava no crime Vou chegar A luz que acendeu veio pra brilhar Família do Norte A mãe pregado Coroa, braço forte Tentou a sorte só Marcas na pele Criou seus filhos só Foi batalhando Conquistou com a fé de Jogar Tentou a fita, caiu Arco Truma Herdei sua vontade E suas qualidades Não olhei pro dinheiro Entre as necessidades Esperei esse combate É a hora da verdade Eu sei que um vai sofrer O outro tem felicidade O placar de 0 a 0 mostra a rivalidade Tradição em campo Cresce a dificuldade Vem um calafio, jogo a mil Pra acontecer, pra vencer O jogo é hoje é Esse dia esperei Na raça que vem atrás Eu treinei, me preparei 180 milhões Apenas 12 por vocês O molumbi tá lotado Ouvi o hino, me inspirei O jogo é hoje Jogar na Copa 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 Hoje nouje Eu penso melhor enfim Mas oh irmãozinho Pior Se desacreditar do neguim Não posso perder, perder como assim? O que será de nós? Não pode O que será de mim? Um violão triste Perseguido me Permitiste senhor aqui O jogo é hoje em jejum Desde ontem, às 10, até lá Pra não me causar Um revés de Dizem Vale-me Nossa Senhora, ouvi que, que eu sede a vez, não quer vitória O jogo é hoje, que oração, nem vi coincidência, eu não, eu não consegui dormir Deslumbrei céu azul entre as telhas, pai, apenas sou mais uma ovelha Os lobos ruivam por sangue, é um teste, sei meu mestre, até aqui me trouxeste Já nem sei dizer bem ser rei, nem quantos lobos eu matei O jogo é hoje, vi terror, desespero no ar, devaneio os no olhar Do companheiro, com o raio de um homem, a alma em cheque, todos os seus olhares em nós, moleque No dia da nossa vida, eles verão que eu existo, e por não ter sido visto, eu preciso vencer Minha torcida é sofrida, linda de se ver, por ela sou capaz de morrer Ao perdedor, desamor e o beijo da lona, praça pública explana, verdades atonas O posto da fama, sem dó, e preso das damas, o jogo é hoje Meu amor, eu vou indo, meu uniforme tá pronto, é mais que um confronto, é uma pá, mais que três pontos O jogo é hoje 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 O pecho da Sala e fez a diferença E as vasas da felicidade vai enchar o gozada E o que tiver que ser, será E o que tiver que ser, será O jogo é hoje O jogo é hoje Obrigado.